Opa, tudo bem? Um truque rápido hoje, a gente vai falar de alias no shell, tá? Eu tô usando um shell diferente do bash aqui, eu tô usando o phish, mas o truque que eu vou mostrar funciona no phish, nos sh, no bash, tá? Não tem problema nenhum, pode usar em qualquer um desses, que é o comando alias, tá? Então você pode pegar o comando alias aqui e fazer assim, ó, alias RAI é igual a, e aqui você vai colocar uma string, o que que vai ser esse RAI? Então eu vou colocar assim, ó, echo hello world. Vou dar enter, e aí quando eu digitar RAI, ele vai executar lá, ó, hello world, ok? Isso aqui pode ser muito, muito útil, tá? Esse negócio é por sessão, então se eu abrir uma outra janela aqui e tentar executar o comando RAI na outra janela, você vai ver que o comando não é conhecido, tá? Então você precisa pegar esse alias e colocar dentro do seu bash-rc, zsh-rc ou phish.config, tá? O seu arquivo aí de configuração do seu shell predileto, ok? Bom, tendo feito isso, você vai poder usar em todas as sessões, é claro. Eu vou usar o alias aqui para, por exemplo, executar, e agora, olha só, eu instalei aqui o GIMP, mas diferente do Linux, a instalação de software no Mac é uma bagunça. Então, o GIMP está rodando aí, e onde fica o GIMP? Eu não posso simplesmente rodar GIMP aqui, olha que triste, tá vendo? Então, vamos descobrir aqui onde é que fica o GIMP. Application GIMP app, contents resources, daquele jeito, carregou o GIMP, deixa eu tentar de novo o mesmo comando aqui, ver o que que vem. Vamos investigar essa pasta? Ah, que legal, não tem um comando GIMP simples, né? Eu acho que o comando para rodar o GIMP deve ser esse comando inteiro aqui, olha. Vamos ver se é ele. Hum, é ele, mas pelo jeito não é tão simples assim. Desistir do GIMP, vamos tentar outro, depois eu descubro como faz o GIMP. Se alguém souber, deixa um comentário aí, tá? Vamos fazer o Google Chrome. Então, olha só. Google Chrome não é um comando aqui, né? Como é no Linux. Vamos entrar na pasta lá do Chrome. Esse aqui é um espaço, eu preciso escapar. Tá aí. Então, eu entrei na pasta do Chrome. E aqui tem um comando Google Chrome. Olha lá, funcionou. Legal? Então, esse aqui está dentro de, dentro dessa pasta. Então, eu vou fazer assim, olha só. Alias. E não vou nem chamar de Google Chrome. Vou chamar só de Chrome. Vai ficar mais simples ainda. Vamos lá. Esse Alias vai ser Esse caminho inteiro, barra Google Chrome. Então, agora eu posso rodar Chrome aqui no meu terminal. E está aí. Ele abriu. Legal? Eu vou mostrar um Alias que... Esse aqui eu estou mostrando e tal, mas não é assim, né? O negócio vai mudar a sua vida. Mas eu vou mostrar um Alias que eu uso no dia a dia, que você vai achar legal pra caramba. Olha só. Alias hosts. Está lá. Então, quando eu digitar o comando hosts, o meu shell vai rodar sudo vi etc hosts. Está vendo? Então, é um negócio que você faz bastante. Se você trabalha com desenvolvimento web, se você trabalha com rede. E aí, agora você pode, com um comando só, abrir esse arquivo. Já como root. Claro, o meu sudo está sem senha. Se eu puder estar com senha, ele pedia a senha. Não tem problema nenhum. Mas aí, você não precisa digitar o comando toda vez. Você pode pegar os comandos que você mais digita e automatizar as coisas aqui. Transformar num nomezinho que você colocou. Vai rodar em todo lugar. O formato do Alias, ele é o padrão entre os diversos shells. Então, eu posso ter isso aqui num arquivo que eu compartilho no Linux e no MacOS. E os meus Alias vão ser os mesmos nos dois. Funciona que é uma beleza. Legal? Beleza. É isso aí. Diz o que você achou aí nos comentários. Fala o que você está achando dos vídeos. O que você achou desse vídeo é útil. Se você criar um Alias que você acha que é muito útil, diz pra gente aí. Fala, olha, esse Alias aqui é bem legal. Valeu. Fala, olha, esse Alias aqui é bem legal.